Opa, tudo bom, doutor Vinícius? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Marquesano. Prazer. É um prazer, igualmente. Começar a apresentar aqui o senhor e dizer que nós estamos falando com o médico e gerente de assistência e qualidade do Instituto Saúde e Cidadania do município de Araguaína, Tocantins, Vinícius Menezes. Doutor, é um prazer recebê-lo. Prazer. É todo nosso poder falar, conversar e explicar um pouco sobre o nosso trabalho. Certo, bom. O senhor poderia começar explicando exatamente isso? Como é que o senhor trabalha dessa forma aí no município? É uma parceria? Isso. A gente trabalha com o município de Araguaína através do Instituto Saúde e Cidadania, o ISAC. O Instituto já trabalhava com o município através da cogestão do Hospital Municipal de Araguaína, da UPA, da cidade, a UPA Anatório Dias Carneiro e do Ambulatório Médico de Especialidades. E, diante desse contrato de gestão, veio toda essa situação de pandemia, como a gente já estava na linha de frente, né, por a gente fazer a gestão da UPA. Então, a gente estava literalmente na linha de frente para receber esses pacientes. Houve aí um aumento dessa parceria com o município para que a gente pudesse fazer também todo um apoio e organizar, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, esse enfrentamento da Covid aqui no município. Certo. Bom, e dentro desse contexto, então, doutor, eu primeiro queria perguntar se, de fato, o município tem utilizado o chamado Protocolo de Madri, né, para tratar esses pacientes infectados com Covid-19, ou se há um método semelhante com esse. Qual é o que o município adota, afinal de contas? A gente, desde o início, né, aqui desse enfrentamento, quando a gente começou a ter esses casos, né, e virou pandemia, a gente foi buscar. Nós rodamos o Brasil inteiro em busca de informação, em busca de entender o que estava acontecendo nas outras regiões, que eles já estavam fazendo, e também até fora. E aí, foi quando a gente fez o contato com a doutora Marina Bucato, médica brasileira, que mora em Madri, que estava, por isso, dois meses à nossa frente, em relação ao enfrentamento da Covid-19. E aí, nós formulamos o nosso protocolo baseado no conhecimento, na experiência, tanto de Madri, quanto de outras instituições aqui do Brasil. Certo, perfeito. Bom, e o que é, no que consiste, né, o protocolo de Madri? Só para a gente entender, para os nossos ouvintes, saberem exatamente do que é que se trata. Bom, o protocolo, eu até falo que ele é uma evolução do entendimento da doença, né, então, a gente entende-se que a doença, ela é por fases, que eu tenho basicamente três fases. Uma fase inicial, que é a replicação do vírus, quando o vírus está agindo ativamente e causando sintomas da doença. Depois, dentro de cinco a sete dias, a gente tem uma segunda fase, é quando eu tenho já o acometimento pulmonar, por uma inflamação e também por aumento da coagulação no sangue. E, por fim, eu tenho uma terceira fase, que é a terceira fase mais crítica, que é o paciente que evoluiu com uma tempestade inflamatória. A reação do organismo ao vírus torna-se desproporcional e toda essa inflamação vai causando danos no pulmão, mas também em outros órgãos, já que geralmente é o paciente que está na UTI. Então, a partir do momento que entende-se que a doença, ela tem fases, e sabendo que não existe um tratamento de cura da doença, foi-se estabelecendo tratamentos para essas diversas fases. Então, ao contrário do que se tinha antes, ah, se tiver sintoma, fica em casa guardada, espera, 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 quando tiver muito ruim, vai para o hospital, tubo, ventilador, e vamos ver o que que dá, esse protocolo resolveu tratar de acordo com as fases. Então, deve-se buscar precocemente o atendimento, identificar o perfil, duração da doença, e quando nessa primeira fase o tratamento, ainda está durante essa primeira fase, a gente faz um tratamento baseado em algumas drogas que podem ter um efeito viral, que a gente tem percebendo que realmente tem mostrado resultado, que é sulfato de zinco, hidroxicloroquina e vermectina, em alguns casos, azistromicina. Na segunda fase, paciente que evoluiu com internação, aí, mesmo saindo estudos mais recentes sobre o uso da dexametazona, a gente já fazia o uso do corticoide, associado também à anticoagulação, e a dose vai depender do perfil do paciente, e a associação de antibióticos para esses casos. E, além disso, uma avaliação e uma internação precoce também, para dar o suporte ventilatório mais adequado, para evitar ao máximo a intubação. Outra coisa muito importante dessa segunda fase, é que a gente fala de pronação acordada ou espontânea, que o paciente fica trocando de posição, basicamente assumindo a posição de bruxo, isso tem ajudado também a evitar a evolução. E, por fim, a fase crítica, que é a fase de UTI, que realmente necessita de todo o suporte intensivo, de equipamentos e equipes treinadas para possibilitar o tratamento desse paciente nessa tempestagem inflamatória. Certo. Bom, dando continuidade então, doutor, a próxima pergunta é se a Secretaria Municipal de Saúde do município, ela tem percebido bons resultados após a adoção desse método, né? Quais foram essas percepções na prática? Feito no último fechamento de dados que a gente fez, reiteram, são dados ainda com análise científica, que apesar de uma universidade aqui local, ela já lançou o projeto do estudo e vai utilizar os dados, vai fazer uma análise crítica e científica dos dados para a publicação futura. O que a gente percebeu de dados, até agora, mais consistentes, que o uso do tratamento precoce, o grupo que utiliza comparado com o grupo que não utiliza, tem quatro vezes e meia menos chance de internação e oito vezes menos chance de morte do que o grupo que não faz o tratamento precoce. Perfeito. Bom, existe alguma contraindicação, doutor? Ou seja, determinados pacientes, eles podem sofrer com alguns efeitos adversos desses medicamentos ou não? Sim, acho que a grande vantagem desse tratamento proposto é entender que ele não é baseado em uma única droga. Então, são várias drogas utilizadas nas fases adequadas e algumas drogas, principalmente as mais comentadas aí, a hidroxicloroquina, tem um potencial de efeitos adversos, mas utilizando essa fase, essa primeira fase, que o paciente ainda não está submetido a uma inflamação grande do organismo, que é o que acontece quando o paciente está internado, a chance desses efeitos adversos, que o principal é o efeito cardiológico, a possibilidade de causar arritmia, realmente é bem reduzida. E, obviamente, a gente faz uma avaliação, o médico que atende faz uma avaliação técnica para saber se o paciente tem doenças cardíacas históricas de arritmia e, de acordo com o perfil de risco desse paciente, ele é submetido a eletrocardiograma para uma análise breve para saber se pode ou não ser candidato ao uso da droga. Certo. Bom, outra pergunta, só aproveitando aqui o gancho, existe algum termo de compromisso entre o paciente e o médico nesse sentido, em relação a... antes do procedimento, né? Vocês explicam para ele como é que funciona o tratamento, eles aceitam, sabendo que não tem essa evidência macro, digamos assim, como você explicou, mas, assim, há um termo assinado, um termo de compromisso nesse sentido? Isso. Existe um termo de consentimento, conforme a orientação do próprio Conselho Federal de Medicina, né? E a elaboração é baseada na própria resolução do Conselho em relação a isso. Então, esse termo de consentimento deve ser... O médico deve explicar para o paciente, no termo vem tudo escrito sobre possibilidades de efeitos adversos, que o paciente é a sina que está aceitando o tratamento proposto, né? Porque, como tudo, na verdade, é porque como criou o Macelema, mas todo tratamento deve ser imposto pelo médico, todo tratamento deve ser explicado, deve ser aceitado pelo paciente, né? Porque essa relação entre médico e paciente de confiança e de transparência do que se espera é muito importante. Então, nesse momento, apesar da ser eu não criada, foi só a regulamentação de algo que já existe de forma tácita entre médico e paciente, mas agora está sendo formalizado. Maravilha, doutor. Agradeço muito a sua participação, em nome de toda a equipe do Brasil 61, do pessoal também da agência do rádio, e queria contar com o senhor em outras oportunidades também para falar tanto desse assunto como de outros que vieram a surgir aí nesse sentido. Tudo bem? Perfeito. A gente agradece. A gente está tendo a possibilidade aqui em Aragona de fazer a diferença no sentido de que o município se preocupou em tratar e enfrentar isso como uma forma de rede, né? Então, não existem ações isoladas, então, desde a atenção básica, culpa, hospitais de referência, organização de hospital de campanha, relação direta com os hospitais de retaguarda, relação com a rede privada, possibilitando, né, que todos hajam mais ou menos de forma semelhante e que esse tratamento esteja disposto na rede pública gratuitamente, em muito lugar, nem pagando, anda se encontrando, né? Isso aqui tudo foi colocado de forma gratuita, disponível e acessível para todos, seja vindo da rede pública, da rede privada. Então, eu acho que é isso que vem os resultados, não só de uma medicação em si, mas a forma como foi organizada e do comprometimento de todos, né, em buscar esses resultados. Perfeito, doutor. Agradeço mais uma vez pela sua atenção, participação, esclarecimento e tudo mais, viu? Até a próxima. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.